Olá, bem-vindos ao canal Karina Moura. E vamos para mais um vídeo, pega o café e chega mais. Mas antes deixa teu like e inscreva-se no canal. Obrigada e bora lá. Ô gente, vem cá, me tira uma dúvida, essas festas acabam quando, hein? Porque tem uns 15 dias que eu entro no meu Instagram, só vejo o povo farrando, o povo bebendo. Aí chega em casa só tem água pra tomar. Aí fala, ah, tô apertado, me manda um pix. Também, gente, passando 15 dias farrando, abre a geladeira só tem fumaça e cebola. Parece só ser ano pacífico, só água. Existe não, gente, uma coisa dessa. Eu fico me perguntando como é que o povo tem 15 dias pra tá falando, porque cachaça é cara. Deus me defenda, gente. Eu nem pique nem dá demais pra isso. Meu Deus, eu meti sabor dentro dos meus olhos. Ai, que susto. Acorda, mulher, vamos? Meu perfume, né? Se não ela usa. Eu não. Usa. E usa não é como perfume, não é como outra coisa. Esse ano de 2022, vocês pretendem ter quantos fakes no Instagram? Ô, mulher. Mulher, tá barulho. Oxê. Tô indo me arrumar já. Vou trocar de roupa. Tomar banho e trocar de roupa. Vão logo. Ai, meu Deus, gente. Daqui a 40 minutos eu vou me arrumar. Gente, eu quero deixar esses stories especialmente aqui, especialmente para os meus foguinhos. Porque os meus foguinhos estão representando muito. Foguinhos, meus foguinhos, eu amo vocês muito. Gente, quem tá perguntando pela Davi? Ela tá viva, olha lá aqui. Ela tava foragindo, até vendo o fundo e o mundo. Olha que gostoso. Ei, deixa eu achar ela. Olha lá. Olha lá. Olha, olha aleatório. O Gui Araújo do nosso rolê. Olha aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu. Amigo, você trouxe o seu namorado? Ai, que lindo. Então, eu tava aqui agora, acabei de postar a maior paz. Do nada. E ainda continua a paz, sim. Meu Deus, acabou completamente. Acabou nada. Eu só queria ver. Ele me prometeu um nudes, eu vim aqui atrás. Ele veio me cobrar aqui. Ele prometeu lá dentro, eu vou mandar um nudes pra você. Mas eu prometi ano passado, a promessa tinha validade até 2021, 2022, não é. Pelo amor de Deus, né? Vou mandar, vou mandar.